Eu na primeira hora disse ao Sr. Brandão, Sr. Brandão, se há algum problema houver para o advogado, o meu amigo está cardenciado, está mandatado para correr a qualquer advogado para o estender. É verdade ou mentira, Brandão? É mentira. É verdade. Tu és o altarão. Fiquei muito bem, graças a Deus, Nossa Senhora. Tenho até vontade de trabalhar, graças a Deus. Graças a Deus. Pouquinho tempo, graças a Deus, Nossa Senhora, que só fiz quatro tratamentos. Estou muito, graças a Deus, Nossa Senhora. Tenho muito bom me ver, nos dão muito bom me ver e sinto-me bem, graças a Deus. É verdade ou mentira, Brandão? É mentira. É verdade. Tu és o altarão. Noite, dia, andei a sentada, andei a deitada, andei a andar, doi sempre. É verdade ou mentira, Brandão? É mentira. É verdade. Tu és o altarão. Assim, espécie de um estalzito. Noque, 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 noque. E, quer dizer, daí começou piorando, pouco a pouco, a decaindo, a decaindo, a decaindo, a decaindo, a decaindo, a decaindo. É verdade ou mentira, Brandão? É mentira. É verdade. Tu és o altarão. O Conselho de Gerência delibera e faz o... não sei como é que é que é de falar aquilo agora, pá. Bem, diga-me por aqui. É verdade ou mentira, Brandão? É mentira. É verdade. Tu és o altarão. É verdade ou mentira, Brandão?